Assim, na hora que eu entrar, vocês pensem que é o Brad Pitt pelado entrando. Entenderam, né? Vocês pensam que é o Brad Pitt, aí vocês gritam, 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 a loira joga 100 reais aqui no palco pra ficar legal, tá? Eu vou pedir, inclusive, uma amiga minha me apresentar, o nome dela é Ana Hickman. Ela vai falar meu nome, presta atenção que eu já trabalhei pra ela. Ó, aplausos, vai lá, Fê. Vai, pode ir. E estamos de volta com Tudo É Possível e aqui no nosso palco quadro, o mais novo parede do Molo do Brasil. O próximo a se apresentar é o Gustavo com Priscila Drag. O que é 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 Triunfal foi essa, amei, né gente, amei. E eu tô aqui, eu sei que muita gente aqui já me conhece, né gente, pega a mãozinha aí quem já me conhece, ó. Ó o sucesso aí, ó, chupa a sociedade. Né, gosto assim, né. Agora eu queria saber das mulheres aqui, quais de vocês são casadas? Quase todas. Tá solteira, filha? Então não ergueu a mão porque tá com vergonha, né. Tá casada? Tá na... Tá ocupando uma vaga. Que o legal é isso, né, gente. O homem, ele tem vergonhinha de falar que ele é casado, né. Fala assim, você é casado? É, sou, né. A mulher não, a mulher é toda apaixonada. Ai, sou casada, tenho marido, eu amo ele, né. Aquela coisa. O homem não, o homem, se ele tá com os amigos assim, né. O celular dele toca e é a namorada, a esposa, ele sai de perto pra atender. Ele vai pra um cantinho e ele atende assim. Oi, mamãzinha, tá te bem? Seu nenê tá aqui jogando bola com esse amiguinho. E os amigos ficam assim, mano, o que aconteceu com você? Você atendeu o celular e foi transformado pra terra dos ursinhos carinhosos, é isso? A mulher não, a mulher pega o telefone, Oi, amor, tudo bem na frente das amigas? A amiga faz coraçãozinho, fala, ai, que lindo, né. A mulher é mais romântica, né, gente. Por exemplo, numa briga, né, em casa, um homem e uma mulher, é uma cena que vocês nunca vão ver, gente. Tá? A mulher, quando ela tá a pé da vida, ela faz uma cara feito assim, ó. Caguei pra você. E ela faz a cara que nem a da loira, a cara de rica. E ela senta no sofá com uma lixa de unha, liga novela e fica lá. Caguei, caguei. Ela tá pensando, caguei, caguei. O homem não, o homem conversa em código. Ele sabe que você tá puta com ele, ele fica assim, ó. E a gente fica assim, é um filme, não, não tô entendendo. Eu nunca fui boa em mímica, né. E ele quer que a gente pergunte o que ele tem. Mas a gente não pergunta. A gente é podre, né. A gente sabe que ele tá morrendo, a gente tá lá. Caguei. Lixando a unha, né. E aí você tá assistindo a televisão, imagina que a televisão é aqui, né. E você tá aqui. O homem, ele fica passando na frente pra ver, eu sei, pergunto o que ele tem. E eu seco a lixa. Caguei. Até que ele se cansa, ele faz uma coisa chamada... Bico. Gigante. Pesa uma tonelada esse bico. Desce num bico. E ele vai deitar antes de você. E ele deita naquela parte que ele fica virado pra parede. Que é pra ficar de costa pra porta, pra não ver você entrar. Nunca vai acontecer uma cena dessa, ó. A mulher parar na porta, olhar pra ele e falar, gato. Você aí, irmão. Ô gostosão. E ele olhar com o bico. Nunca vai acontecer isso. Aí o cara olha e fala, o que que foi? Ela arranca o baby doll, arranca o sutiã, arranca a calcinha e vai em direção a ele. Você nunca vai ver ele falar, põe esse baby doll. Põe essa calcinha. Põe esse sutiã que você não vai abusar de mim. Amor, a hora que você é menos esperado, tá cantando babaloo e aramaico. Lá, 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 lá. Quando a piada é boa, pode aplaudir que eu gosto. Amor, ele vai te beijar a boca, ele vai falar que te ama, ele vai prometer aquele presente caro. Quando ele chegar, uma coisa chamada o clímax total do orgasmo, que ele acabar, ele vai te olhar e falar. Não esqueci o que você fez. E volta do... Vocês cortam a ponta do cabelo, vocês cortam um dedo do cabelo. Vocês querem que o homem perceba. Gente, eles não percebem. Vocês cortam a ponta do cabelo, o homem chega, vocês param na direção dele e vocês ficam assim, ó. Tremendo. Pra ver se ele fala, cortou o cabelo um dedo no salão tal. Ele não vai falar isso nunca. Tá? Se ele souber que você cortou o cabelo no salão tal, amor, desconfia muito. Aí o homem não percebe e fala, você está com dor no pescoço? Aí você responde, não. Tá tudo bem? Tá? Ele fala, firmeza. E vai embora. Aí vocês ficam putas. Fala, como não percebeu? Né? Amor, presta atenção. O homem hétero, macho, a mulher chega sem um braço em casa e não percebe. Sateta e a xoxota tá no lugar e tá tudo certo. É o que ele presta atenção, é isso. Tipo, faltou um braço? Foda-se. Dá pra comer do mesmo jeito. Aliás, os homens não gostam de vocês. Eles gostam da xoxota. Se eles pudessem, a gente jogava fora, ficava só com a xoxota. Vou ver o jogo do coringão com a minha xoxota aqui. Colocar aqui que eu vou no banheiro. Olha a minha xoxota aqui. Pô, o dedo não, hein, irmão? Vai no banheiro, volta, cata a xoxota, menstruou, põe na gaveta, sete dias, tá pronta. Aí eu digo a mesma coisa. O problema da linguiça é que traz o porco junto, né? Que merda. Vamos combinar que é isso, né? Que se viesse só a linguiça, como a gente seria feliz, né, gente? Nossa, quem é mulher não gosta de homem, eu sei. Quem gosta de homem é nós, que é tonto, que é viado. Mulher gosta de cartão de crédito. Um prazer pra mulher. Você quer dar um prazer pra mulher? Fala isso pro seu marido. Fala, amor, você quer me dar um prazer inigualável? Fala, qual motel você quer ir? Fala, não, dá seu cartão que eu vou gastar como se não houvesse. Se ele falar, beleza, esse homem te ama. Pode ter certeza. Agora, você quer deixar uma mulher louca na cama? Uma dica pro garçom, quer deixar uma mulher louca na cama? Quer ver a mulher gritar na cama? Termina de fazer amor e limpa o pinto na cortina pra você ver. Nossa! Ela vai gritar muito!